oi pessoal vamos aqui dar uma olhada aqui isso aqui é um tronco de emburana para quem não acredita aqui ó todo carbonizado eu tô na casa de carro aqui ó que o cara botou fogo isso é muito comum olha aí ó olha o tamanho desse tronco isso aqui dá de diâmetro aqui nessa parte aqui eu acho que dá bem uns 5 60 centímetros mais ou menos aqui essa parte toda olha isso aí ó tudo carbonizado ó é uma tristeza cama desse tronco aqui só para mostrar para vocês aqui ó ele vai fazer dos mais finais a gente vai fazer caixa de abelha nativa manda saio aqui ó tudo carbonizado aí ó só para o pessoal ver ó queimou queimaram ainda ver na broca só queima aqui ó essa aqui tá é sadio do jeito que tá assim aqui para fazer a caixa nunca mais acaba olha aí ó ó esse aqui ó a gente aí ó ó a burana tava verde aqui ó ó ó gente quando botaram a broca ó ó ó ó ó e esse aqui realmente dá umas caixas excelente ó ó que esse uns tronco bom se dá muita caixa ó ó isso aqui é branca de cheiro tá gente se que é mais resistente inclusive esse aqui tem que pegar parte do miolo mas para caixa de abelha nativa pode pegar a aqui na parte branca também só mostrando para vocês para o pessoal ver em Petrolina tô em Petrolina lá eles queimaram também viu essa bagaceira numa lá no junto lá perto onde Daniel nasceu aqui ó aí ó tudo queimado ó aqui aproveitamento de materia dessa aqui ó aí ó olha isso aí gente e isso aqui tem muito aqui em Morelândia tem muito isso aqui foi de granito e tem demais mesmo aqui ó e aqui é madeira excelente para caixa olha esse tronco aí ó aquele lá só para gente olhar aqui ó ontem eu pensei aqui ó como é firme aqui ó em Burana velha antiga é muito em Burana mesmo e aí pessoal porque o que eu chamar terra do meu esse aqui foi um pé de se ligou ela que o rapaz derrubou e carro pegou só que a só as crianças olha o tamanho aqui já tá cheio em Morelândia tem até que dar uma busca aqui para mim ver onde é seu se encontra essas aqui eu vou com o carro amanhã para gente filmar aqui dentro da cidade aí a canudo aí para vocês que não conhecem aí como é que tá isso tá forte mesmo tá bonita carro aqui pessoal na caixa de camadas aqui e aí como que ela tá tá aqui saiu a tampa já derrubou a tampa da caixa agora aqui a resina fica propilizada soltar do lado aqui tem que quebrar a caixa E aí pessoal, o que que a abelha faz aqui ó, olha aí, olha aqui as crias aqui, dá para ver realeia, deixa eu ver se eu vejo aqui uma realeia para mostrar para vocês Olha aí ó, olha o tamanho das crias pessoal, olha aqui ó É que essa aí é menorzinho viu, pois é, olha aqui o que ela faz de resina aqui ó, a diferença dela agora, nessas crias aqui Carlos, nessas crias velhas aqui, madura pode ter realeira É, vamos fechar aqui gente, olha aí pessoal o tamanho das canudelas aí, tá aqui, a terra do mel, Morelândia, a terra das abelhas gente, e o meu sonho era estar aqui É que meu filhoteiro, então por que que eu não lavo os empregos em morar em Morelândia, eu digo não, filhão é assim não, a gente não pode tirar as calças pela cabeça não Mas é aí ó, como tá, meus filhos gostam daqui da terra do mel Pessoal, aqui os agões aqui, só na espera aqui ó, é porque não dá para a gente ver, não tem corbícula não, não tem a parte lá para carregar não ó Deixa eu ver aqui se a gente consegue, um rapaz aí que segue o canal, o Ivan, ele se não conhecia, o pessoal nunca tinha dito para ele o que que é É isso aqui gente ó, ó as pernas, terceiro par de perna delas não tem, não tem aquela tipo uma cerda, aqui ó, deixa eu ver se eu pego aqui Eita, olha aqui ó, não tem a cerda ó, aqui ó A imagem ficou, aqui ó, não tem, vocês veem que não tem, as fêmeas tem, para transportar polo e barro, resina, no caso dessa abelha aqui, manda sair da caatinga Deixa eu ver aí ó, a criação de Carlos aqui, tem umas caixas aqui bem grandinhas Aqui ó, quer bem mandar saia Carlos? É, quer mandar saia, mandar saia, quer bem mandar saia Só mandar saia aqui gente Olha aí pessoal, o quanto de barra aqui é a caixa, afoga Olha aí ó, não adianta muito tirar né Carlos? Olha aí ó, como tá Bem defensivo É, se eu sempre dar o verniz, olha como fica diferente É, eu tô vendo aqui ó, o verniz dela já dá um Já melhor Olha aí pessoal, pra vocês, conhecer aqui Pra quem não conhece, vai mandar sair da caatinga aqui, bem defensivo Agora aqui não, não é zangão não, aqui ó Olha, olha a corbícula aqui ó, que eu falo ó Ó, como são as corbículas delas, estão ganhando aqui ó Deixa eu pegar uma aqui A gente pega Olha aqui, ó gente, as corbículas se destacam mesmo aqui ó Não vai dar pra ver direito, tem que ter uma lupa Tem um aumento aí Bebe Bebe Obrigado.